galera boa tarde é aqui a conclusão das duas portas aqui para armário de ferramenta foi finalizada uma parte parcial mas já dá pra ter uma idéia como é que ficou depois da pintura só que provavelmente vai ser a parte 2 do vídeo que a gente iniciou mas como vida de trabalhador e gravar não é fácil deixamos de gravar muita coisa até porque edição também leva muito tempo e tempo nessa pandemia o que a gente não tá tendo mas o resultado final ficou show de bola ficou bacana esse aqui é o leandrão ajudante leandro dá um abraço para a galera aí e ficou assim o resultado o caixone de um quarto por oitavo todo soldado pela parte externa e iniciar a pintura branco fosco na porta menor o metal long 30 20 chapa 18 chapa 20 aliás é a segunda porta o caixonete dela o caixonete aqui galera vai ser o seguinte eu ia chumbar no parabolt mas eu vou resolver fazer furação em cada canto desse fazer um furo um parafuso 10 e bucha 10 e aqui a porta essa pintura eu fiz nessa pistolinha pistolinha hv lp né a linha de mão essa motorzinho é acoplado na própria na própria pistola o rendimento da tinta é muito pouco é um galão aqui de um quarto só deu para um lado do lado das duas portas então amanhã eu tenho que comprar um outro galãozinho desse para pintar o segundo lado tá sem pintar ainda esse cantinho final que foi calafetado com silicone p.u e é isso galera mais um trabalhinho concluído aí né eu devo estar instalando hoje é dia 20 e 21 hoje é 21 eu devo estar entregando no sábado dia 23 instalando entregando instalando e é isso é gostaria de pedir a vocês que desse um joinha aí isso ajuda muito o canal ajuda muito na verdade para quem faz tipo de conteúdo a gente atingiu os mil e uns três dias atrás estava mil e quarenta e isso é importante para quem para quem quer criar conteúdo se dá mais ânimo e dá aquele joinha compartilha o vídeo se inscreve aí e é isso aí simbora forte abraço fica em todos com Deus e aí e aí